A música é a mesma, os convidados são outros. Bom, o livro chama-se Contador de Histórias, o show também chama-se Contador de Histórias, porque é isso mais ou menos que eu sou, que inventaram que eu sou, Contador de Histórias. Eu fui fazer um show sobre Vinícius de Moraes em Belo Horizonte, e a imprensa disse, vem aí, Miério, o grande contador de histórias da música brasileira. Eu fui fazer um show sobre o Tom, uma cidade do interior paulista, vem a mesma história da imprensa local, vem aí, Miério, o grande contador de histórias. Falei, então, é esse que é o título do livro e do show. O livro é um relançamento de um livro que já foi com outras histórias, chamado Poeira de Estrelas. Esse tem novas histórias, novas verdades. Não existem mentiras, mas as verdades foram melhoradas um bocado. E conta a relação que eu tive ao longo da de 66 anos de carreira, com grandes artistas, os quais eu dirigi, ou produzi, ou dividi o palco, como Elis, o Semanal, o Roberto, o Sérgio Mendes, o Tom Vinícius, o Juscaími. 86 shows nós fizemos. Quando eu digo nós, eu e o Ronaldo Bosco, infelizmente, ele já foi, eu fiquei para contar a história. A expectativa na Miranda é divertida, porque eu sempre estou na plateia do Miranda, dos shows do Miranda. E, antes de ontem, quando eu passei pela rua, vi lá no painel Osmiere, depois Maria Rita, depois Isiporce, depois Ivanins, depois Preta Gil, depois Lobão. Falei, ah, que bom, estou em boa companhia e vou me divertir. Alguns desses meus amigos vão estar na plateia hoje, vão me inverter um pouco. Chega de bater palmas para eles, aquelas palmas para mim. Miranda, a gente mais perto de você. Miranda, eu repito, tudo o que disse o Vinícius. Se todos fossem no mundo, iguais a vocês, que bom estar aqui.